O S Ah, porque ele está preso embaixo Sempre me dá um pouco mais de 1500 no violão, 1500 hertz E 500 Obrigado Paraíso estendido pela areia Pejuízo perdido por lá na beira-mar Por lá na beira-mar Amarrou minha guia e mancha de entender não sai É tanta alegria, é tanta vida ali atrás Qualquer coisa bota o guia ali atrás Ele é mais alto que esse manequim aí É o melhor manequim Aí Gui, essa aqui Aí Gui Eu, o pássaro perdido Que a força e medo Quando era menino Essa aqui foi a música Porque a coisa foi a música E aí